Salve, salve família! Tudo bem com vocês? Aqui é o Maria, tô começando mais um vídeo aqui no canal. Bom dia, já estamos entrando aqui no nosso querido Clash Wallet. Como vocês podem ver, subi de Arena 3. Subi de Arena 3, tô quase pegando cinquenta gemas. E hoje, eu achei um encontro aqui, mas eu já vou sair dele porque eu vou ficar cemca. Eu vou ficar cemca. Vamos à batalha! Olha, eu quero mais de subir a luta, então eu vou começar a tocar. Vamos, estou peraí mesmo, de boa. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Ah! 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 Ooooooh! Karol! Karol! Nggak ada lagi! Nggak ada lagi! Nggak ada lagi! Bukan menepiaknya! Bukan menepiaknya! Bukan menepiaknya! Buh! Buh! um domínio de um domínio básico um domínio básico um domínio básico um domínio básico Morrei! Não! Galera, já comecei a perder Nossa, mãe Nossa, cara Agora que eu fui ver o nome do cara O nome do cara era Papai Noel Mano, que engraçado, mãe Olha só, Papai Noel FDB Legal, né? Mano, mas eu já estou Boladinho muito bem Batalhando e gasto de perder Não gosto, cara Eu odeio perder Na minha escola, galera Na minha escola Eu fui Jogando queimada Eu fui a última Queimada E tipo, eu fiquei bolada Porque eu fico chorando Porque a bola bateu em mim E depois bateu no chão Mas a bola não bateu em mim Porque bateu no chão A bola primeiro bateu no chão E depois bateu em mim Isso que eu fiquei bolada Aí os outros tipos falaram Que estava certo E outros tipos falaram Que não estão vendo Entendeu? Mas ninguém pode estirar de força Mas ninguém pode estirar de força Chegou a casa Sai, mãe Tudo bem Perda Beleza Buf, você quer LAP ordinance Buf, você quer E legal LAP SaL Paraia Nossa,100 Muta Passe Segunda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL